O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que o CEO da Tesla e da SpaceX, o bilionário Elon Musk, irá chefiar o chamado Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Musk estará ao lado do empresário americano Vivek Ramaswamy. Trump declarou em um comunicado que juntos, esses dois americanos extraordinários vão abrir o caminho para que sua administração desmonte a burocracia governamental, elimine regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais. Musk gastou mais de 110 milhões de dólares de sua fortuna na campanha do republicano. Esse valor equivale a mais de 600 milhões de reais.